Vamos começar então com a Charadex da Fabiola. Qual é a Charadex da Fabiola? Eu acabei de falar sobre esse assunto agora. É, quem é a famosa... Atenção, você que tá em casa tenta decifrar. Quem é a famosa que acaba de ficar solteira? Só que ela foi passar férias na casa do ex. Não desse que ela se separou agora, do anterior. Com quem ela tem um filho, né? Tem um filho. É uma história, assim, que foi muito bafônica na época, quando ela teve esse filho. Bafônica. É bafônica. Mostra a casa, mostra o puxadinho do rapaz que ele emprestou esta humilde residência. É no Caribe. Onde é? É no Caribe. A casa de praia dele no Caribe. Ele tem uma casa de praia no Caribe? No Caribe, tem uma casa de praia. Essa famosa é brasileira? Ela é brasileira. A Fabiola vai contar agora a Charadex da Fabiola. Quem é a famosa que acaba de ficar solteira e foi passar férias na casa do ex? Olha, é uma ilha. É um lugar que se chama Mustique. É uma ilha caribenha privada. Quem é a brasileira que está lá agora? A brasileira que está lá agora é... Isso é uma banheira ou uma mesa de bilhar? É uma mesa de bilhar. É uma mesa de bilhar. Olha, eu fiquei na dúvida. Pela cor, eu fiquei na dúvida. Olha... É tudo rosa, né? É rosa e a parede é rosa também. Esqueceram de... Está no reboque ali? O que está no reboque, Fabiola? No reboque Itamurais. O cara tem uma casa de praia no Caribe. Quem é a brasileira que está lá? Luciana Gimeni. Luciana Gimeni. Ela foi passar uns dias na casa. Foi passar um feriado agora na casa do Mick Jagger. Que ela tem um filho. Olha, tá vendo essa foto aí? Ela publicou essa foto essa semana. Ela está... Ela está meio abatida, né? Ela foi lá para dar uma relaxada. Não, ela está linda, cara. Não, mas já na foto ela está meio cansada. Eu acho que ela anda meio triste. Está meio triste, sim. Não é fácil, né? Nenhuma separação é fácil, né? Então ela foi passar as férias na casa de praia do Mick Jagger no Caribe. Do Mick Jagger no Caribe. E os caras vêm falar que o Mick Jagger é pé frio. Pé frio nada. É, mas acho que ele não... Será que ele vai... Ela está com o filho lá. Não, acho que eles são amigos hoje. Ele deve ter casa nessa ilha. Deve ter casa em tudo quanto é lugar. Deve ter apartamento em Nova Iorque, deve ter apartamento em Paris. Pô, cara. Essa ilha privada, sabe quem costuma ir lá? Quem? É o local preferido. Preta Giro. Não, não. O casal lá, aquele da família real. Ah, o príncipe. É, a Kate Middleton e o William. O William, né? A mania de ir lá. Eles adoram ele. Não, porque deve ser próximo, sabe onde? Deve ser próximo a Barbados. Barbados é uma ilha inglesa, onde tem um hotel que a família real se hospeda nesse hotel. E é tudo em rosa. Gente, ele é um guia turístico. Eu já estive lá. Eu já estive lá. Olha, o Lombardi é um guia turístico.